E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale Sim, o feedback do último vídeo foi insano, foi insano Então eu decidi trazer mais um vídeo pra vocês, se o feedback continuar sendo assim A gente vai trazendo mais e mais, até porque eu tô jogando para caralho Como vocês podem ver aqui, eu tenho três baúzinhos, né? Eu tenho um baú de duas... eu redesenhei um layout aqui, como vocês estão podendo ver Deixa eu ver se eu consigo deixar esse layout mais bonito possível pra vocês aqui, certo? Vocês depois deixam nos comentários aí, eu tô desenvolvendo, como eu vi que tem um feedback legal E como é um jogo de celular e tal, eu senti que a gente precisava aí dar uma interface mais bonita pra ele, certo? Então, temos aí, eu acho que assim já tá um pouco mais legal, né? Acho que ali aparece meu nominho, tanto de troféu que eu tenho Aqui embaixo aparece os baús que temos pra abrir A gente tem dois baús dourados pra abrir e um baú... como é o nome desse baú? Sei lá, um baú bolado Então, a gente vai deixar ele por último E é o seguinte, se esse vídeo bombar de view Eu vou comprar este baú aqui, ó O baú muito mágico, beleza? Muitas pessoas pediram ele Então, se der tudo certo nesse vídeo aqui Se o feedback continuar positivo, eu compro ele e faço o unboxing aqui Antes do próximo vídeo, beleza? Vamos começar então abrindo o primeiro baúzinho O mais boladíssimo Ouro, mil de ouro, caralho Foguetinho, ok Mini P.E.K.K.A. Doze mini P.E.K.K.A., que tesão Um canhão Eita porra, 120 canhões E acabou Caralho, isso foi bom Vamos abrir aqui esse baúzinho raro Veio ouro Veio arqueiras Veio bombardeiro Veio foguete, show Veio besta épica, bitches Beleza E por último, vamos abrir aqui O baú de ouro O terceiro baú de ouro Veio ouro Veio cavaleiro Veio esqueletos Veio goblin lanceiro Mosqueteira E é isso aí, jovens Agora vamos jogar um pouquinho Tô na arena 3 Tô bem intermediário Na arena 3 Dei umas adaptadas no meu deck Com base em algumas dicas de vocês Que aliás foram muito boas Se tudo deu certo Vocês vão ver A tela do jogo Não, deu errado Ai minha nossa senhora Tá tudo torto Isso aqui Eu tenho que diminuir isso aqui Ver se vocês curtem aí Agora eu arrumei Beleza Aqui em cima tem as cartas Que eu tenho na mão A gente vai começar soltando Um gigante aqui atrás Que eu vi que é uma dica de vocês Porque ele é lento Então quando ele estiver ali na frente A gente consegue fortificar ele Com uma bruxa E mais alguma coisa Por exemplo as arqueiras E é isso que eu vou fazer Certo? Então a gente vai soltar a bruxa aqui E as arqueiras aqui Vocês gostaram da qualidade? Já mas eu acho que ficou bonito Ficou legal Eu que fiz todo o layout Só não sei porque Ele não tem som Queria muito saber Diga de passagem Tudo bem Vamos meter mais uma valquíria aqui Economizar alguns pontos Eu vi a dica que vocês deram Do combo do P.E.K.K.A. Com o gigante Então tá aqui o P.E.K.K.A. Também O P.E.K.K.A. É muito forte Ah, eu não upei o P.E.K.K.A. Como eu sou burro Eu acho que a gente vai conseguir vencer Eu só não entendi a questão do som Realmente não tá tendo um áudio aí Né, velho Da partida A gente descobre porque Tá rolando isso aí depois A gente vai jogar um baú de goblins Lá em cima Eu vou começar a tomar hit aqui do canhão Vem um príncipe Mas ganhamos Agora eu não sei porque Que o áudio bugou tanto, velho Ou mentira Fez O áudio tá estranho, tá não? Bom, vamos fazer uns level ups aqui antes Então Eu tô fazendo isso aqui Na verdade mais pra ganhar nível Do que qualquer coisa Cara, eu tenho foguete Mas tá fora dos meus planos Usar o foguete Hum, eu sei que o Puta, porque isso aqui é caro Caraca Ah, não, eu tenho medo pra cacete Vamos fazer, vai Fiz um canhão Caralho, 400 mais pra melhorar o canhão Puta vida Eu vou melhorar Se vocês souberem se o canhão Se encaixar bem no meu deck Eu uso ele na próxima, tá? Vamos melhorar o foguete também Fazendo essas coisas aqui O pessoal falou pra eu fazer essa parada Pra ganhar nível Inclusive eu ganhei nível, ó Subi de nível Fui pro nível 5 Então eu ganhei mais pontos de vida Beleza Vamos mais uma partidinha Mano, as dicas de vocês Me daram pra caramba O jogo pra mim, velho Vamos lá Vamos voltar aqui Então vamos começar como? Opa, spawno uma bruxa aqui Pra começar matando esse gigante Hum, eu vou mandar umas arqueirinhas aqui Pra ajudar também E um P.E.K.K.A. Porque o P.E.K.K.A. dá dano pra cacete Eu vou matar muito rápido aqui Ih, caralho, duas arqueirinhas pegaram meu P.E.K.K.A. ali em topo Cacete Foi? Acabei morrendo Mas a minha bruxa ainda tá viva A gente vai colocar uma mosqueteira aqui do lado E ele vai subir todo mundo Uma sequência meio estranha de subida Mas tudo bem A treta ali tá comendo solta Eu vou soltar um bombardeiro aqui Porque ele dá dano em área Então ele vai conseguir limpar um pouquinho ali A situação ali naquele pico, né? Boa, é isso que eu queria Vamos dar uma segura Ah, não vou dar uma segurada nada Vamos jogar um barro de goblin lá em cima deles Os zumbizinhos dele ali vão morrer tudo rapidinho O baú de goblins vai destruir ele rapidão ali, ó Hum, ou não, queridos Ou não, ou não Deixa eu mandar uma valkyrie aqui Assim que eu tiver tempo Eu boto um suportezinho pra ela ali na frente Vão ser as arqueiras aqui do lado É bom que a minha valkyrie já chega rodando, né? Então ela dá um dano em área bem legal também Dá pra mandar um P.E.K.K.A. aqui, ó Vamos arriscar Não é o ideal, não Mas eu vou mandar Aí, ele vai tomar hit Ih, fodeu Caraca, fodeu, horrores Vou dar um bombardeiro aqui Só pra ele dar dano em área Precisa levar todo mundo com um hit, ó Isso mesmo, garoto Eu tô quase ganhando ali, velho Então o que eu vou fazer é o seguinte Baú de goblins ali Já chega dando dano P.E.K.A. Os goblins saem Começam a dar hit E ninguém vai matar eles Matou Filha da puta A torre dele é muito forte, mano Vamos dar uma fendiceira aqui atrás Beleza, 60 segundos restantes Mano Tamo com o elixir aí Vez multiplicado Mosqueteira padada na distância Arqueira pra segurar as hordas Meter mais uma valkyria Pra segurar também E o baúzinho de goblins Pra finalizar ali a torre Eu tenho 40 segundos Só pra segurar o jogo Ganhar, hein, queridos Boa, garoto Dar uma bruxa atrás Aqui eu vou jogar recuado mesmo A gente já tá ganhando Não preciso ficar forçando muito, não Fui pra cima horrores ali, rapaz Mandar um PK por aqui Mandar um bombardeiro no final Porque se eles ultrapassarem a horda Eu seguro 10, 9, 8, 7, 6 Baúzão lá Só pra botar uma pressão 4, 3, 2, 1 Ganhamos Mosqueteira Segunda vitória Já vem sim Que coisa bonita, rapaz Essa foi daquelas Suadíssima, cara Suadíssima, cara Foi boa Foi boa também Vamos mais uma partidinha Terceira partidinha da noite, queridos É de madrugada O pessoal falou que de madrugada As cartas que vem são melhores Eu não sei muito disso, não Então vamos lá Então beleza O pessoal falou que eu posso juntar 10 E começar a nascer num gigante E eu vou começar a nascer nesse gigante aqui Já que ele colocou uma besta ali Não faz sentido eu nascer ela ali A gente nasce Eita porra Eu não sabia que pegava assim não, mano Baú de Goblin ali Só pra finalizar Eu não sabia disso, velho Caraca, que bagulho OP do cacete Bombardeira aqui Eu não sabia que essa besta Dava dando a distância assim, mano Primeira vez que eu enfrento alguém Usando essa porcaria Porra, me fudi Meu gigante foi pra lá sozinho, brother Vamos ver se consigo lançar um P.E.K.K.A. ainda aqui Opa, um P.E.K.K.A. aqui Beleza Meu gigante tá tomando dano Mas meu P.E.K.K.A. vai pegar o príncipe dele Boa, não me fude pro príncipe Tá vindo balão Isso é um problema Isso é um problema grave Mosqueteira Perdi a torre já Me ferrei Afastou Beleza A bomba explodiu Aqui ferrou Vou mandar uma dessa aqui Uma Valkyrie aquela da Daniária Ela vai conseguir segurar aquela galera ali Eu tenho duas torres dele muito miadas, mano Vou fazer o seguinte Ih, caceta Isso aqui é um problema gravíssimo, hein, velho Ele já destruiu a minha torre da direita Spawnou umas arqueiras aqui Pra fazer volume E eu consegui manter a defesa do lado direito Realmente aqui agora pra fechar Foi um cara que manja, velho Hum, cacete Me ferrou Vou mandar uma bruxa aqui de perto Ih, tomei no banho Agora eu rodei, galera Perdi Essa eu perdi Essa não vai ter como ganhar, não Tá toda hora Manda um príncipe, mano Vamos fazer pro meu P.E.K.K.A. Consegui dar um pouquinho de dano Ai, boa, garoto Seguramos É que meu P.E.K.K.A. Não vai chegar lá a tempo, né Não Deixa eu colocar a mosqueteira aqui Pra destruir o balão 60 segundos Agora é hora de ruxar, hein Beleza Dá pra destruir um Vem, garoto Dois Vai dois agora Vai cair o outro também Ah, eu joguei muito pra direita Filha da mãe Putz, me ferrei Ah, não Ele conseguiu pegar a torre Beleza Arqueirinhas aqui desse lado 30 segundos, galera Ainda tem chance, mano Goblins Aqui na direita Príncipe Não Ferrou Príncipe e castelo Também no cu Ai, caceta Perdi Perdi, mas fomos bem Três lutinhas muito divertidas Pra vocês Ganhamos duas Perdemos uma Já melhoramos um pouco Pegamos um cara ali Que meio que agiu muito bem Contra a gente Ele conseguiu ler O nosso jogo muito bem Mas enfim Este é apenas O segundo vídeo De Clash Royale Se você gostou Se você quer mais Clash Royale Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Compartilha Também O vício do Clash Royale Pegou O Patif também E pegou Com classe Galera A gente tá jogando aqui Em high quality Então eu separei aqui o layout Se vocês não gostaram do layout Por favor me avisem Eu vi bastante layout De alguns amigos No meu preto de base Mas este layout aqui Eu criei praticamente Do zero Então Eu gostei Beleza mano É isso aí Muito obrigado Te deixo até aqui Espero vocês na próxima Até lá Fui